O Ministério Público do Estado do Acre, MPAC, informa a todos sobre a realização de um novo concurso público a fim de contratar 45 profissionais para cargos efetivos do órgão. Como forma de classificar os inscritos serão realizadas provas objetivas discursivas, sindicância da vida pregressa e da investigação social, exame de sanidade física e mental, de acordo com o cargo pretendido. Este concurso público terá validade de dois anos, podendo ser prorrogada uma única vez por igual período.